e fala galera do youtube beleza quem tá falando aqui é o tiagão e o tiaguinho estamos aí fazendo mais um vídeo aí é planta versus zumbi guarda o orfez dois há pedidos do nosso amigo tiago Nogueira então vamos lá a gente vai fazer aí quatro turnos aí cinco minutos para cada um que vai começar o tiaguinho vai lá que ali mostra o jogo aí para a galera é o quando você escolhe a disparabilha é ela tem um especial que vai rápido que só ajuda a fugir dos zumbis aqui ó tudo bem aqui já até o que tá noidão vou aqui pegar a gente e nem deu a volta já pôr logo direto que é bom vai atrás da boca vou fazer o avicão vou procurar né aqui eu já fiz todas tem uma missão ali aqui pra gente fazer só que eu não tô conseguindo fazer produção é impossível não não é impossível eu não consigo eu vou escolher eu vou escolher é uma rosa só que o tio dela bota fogo nos zumbis e eles vão perdendo o vidro, tipo veneno agora nessa opção dá para escolher uma dupla para te ajudar vou botar dupla não, 3 vou te ajudar vou te ajudar vou te ajudar e uma velha, esparei velha que eu não sei o nome e o milho festeiro ele eu quase não consegui perceber a diferença eu nem percebi a diferença dele para o milho falei milho, falei tudo errado já fiz a ordem aqui e os zumbis vão atacar eu não vou gastar com o orignia não a porta que é de cura porque não virei o zumbi até agora e tomei a primeira ordem tranquila a primeira é mais fácil tem um lugar aqui que dá para você ficar atirando nos zumbis daqui de cima que eles não podem despecação os zumbis 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 eu não sei o nome deles ó dá para trocar de personagem ó, troquei troquei viu? dá pra trocar vou atacar o jubi o jubi já me tirou a vida já posso atacar dois e cinquenta moedas só tenho um jubi até agora, nossa agora eu vou pra cima do jubi se segurar o botão que atira o fica mais forte o tiro e acumula ai, o fogo fica azul tem que segurar até ele ficar azul e atira ai só o botão tem cinquenta de vida então mas se você segurar mais do que tira eu acho mesmo também o fogo que diminui o pirata o pirata é chato que o pirata é um dos jubis que ganha mais vida sem ser aquele do poste e o chef hoje porque o chef hoje ele acho que tá pra jogar mas não 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 é não vou morrer não não vou morrer o que eu falei rápido ai já sai do culo ai eu vou botar uma foto de culo ai eu dei isso que eu sou boa vou colocar pro milho pra salvar ele tomei milho ai eu vou colocar o milho Puxa só o sinal? Florenta fez isso aqui, me derrubaram Mortante de toda É muito difícil Agora vem pro Psiacão É realmente essa fazenda Vou fazer outra missão Outra? Aham Também né Trouxe É quase impossível É bem difícil Essa parte Uma das coisas que a gente pode criticar desse jogo Que é ponto negativo É que diferentemente do Planta vs zumbi Guardian of Face 1 O 2 você não consegue jogar Multiplayer Né? Em casa Também É Não tem a roda Não tem o zumbi Não tem o zumbi E não tem Não tem o Qual é o nome daquele zumbi? Não sei não Não tem o zumbi E não tem E não tem Rosa congelando Ela tem um dragão, olha Que maneiro Ela tem um dragão, olha Que maneiro Tá É Que maneiro Eu preciso Eu vou fazer essa missão aqui, olha De cima Ah não 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 Olha Oh Isso Isso 17 levels! Foi embora. Eu não posso deixar eles entrarem nesse círculo aqui, pra eles poderiam destruir aqui. Se você segurar aqui, da mesma forma que o fogo, o gelo também se você acumular. Tem uma caixa lá entregue. Aplausos Aplausos Criacaxi já foi embora Eu precisava me de uma ajuda Ela tem um especial muito legal que ela transforma Ele já foi Eu tenho que matar ele primeiro Aqui Criacaxi Isso é bom Eu fiz por um tempinho eu tomei no bode there you go para jogar com um e ai eu tomei um aqui um yet agora botaram fogo na minha plantinha, me cura eu pra ir voltar antes que você já estava em cima pode, eu tô esperando a minha planta tem que ser bom ahhh, na verdade eu não cheguei a sair muito Até que eu tive que fazer uma missão só, eu tive que ser difícil. Verdade, é. Tentei. Ela não tem um ataque muito potente, né? Pra poder fazer essa missão aí. Agora eu vou fazer uma parada aqui diferente. O bom pra eu fazer aquela missão é a dispara e vilha. É, é verdade, que ela dá bastante dano. Aquela que dá um... no Brasil eu vou ficar apertando. Eu vou segurar. Eu gosto da ervilha dessa. Vamos fazer o seguinte, vou jogar com a ervilha comum. Vou jogar com a ervilha comum. Ah, essa aqui. Nossa, e desfilada. É, desfilada. Desfilada. Se eu apertar R1, vai dar uma. Estou lá em cima, certo? É. Eu tentei atirar, mas vou cair... Vou mostrar pra vocês o que acontece se vocês forem ousados. Se vocês forem pra cima lá do... Da base deles, vou mostrar pra vocês o que acontece. Esse aqui não lixo. Aham, quer ver? Olha. Entrei lá na base deles. Aí disparei meio que um alarme aqui. Uma provocação aqui. Vai vir coisa pesada aqui pra mim. Cadê? Eu vou ficar aqui. Eu vou ser resistente aqui. Sai! Talvez eu venha. Eu já... Eu já... Eu já... Não venha a estressão por mim. Ah, eu peguei. Não venha a estressão por mim. Ah, eu peguei. Toma, toma, toma. Eu vou pôr por mim e eu venho tão forte também. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Caraca. É ele. Cara. O rapaz é fora. O rapaz é fora. E o... O rapaz é fora. em contrapartida olha ele lá o Yeti também está o Yeti é desmanchado claro, eu fui lá você que provocou ele eu acredito que vai sair alguma coisa aqui da minha base também provavelmente fecha 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 vai sair vai sair agora ele vai sofrer já era vamos ajudar o Tron eu vou te sofrer o que é que vai sair eu vou te sofrer eu vou te sofrer eu vou te sofrer vai, vai! vai, vai! Toma! Toma! Eu não tenho medo de atrás. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Correu. Caraca, o que é isso? Tem um camarão. Tem um camarão. Já foi. E olha. E aí, amigão. Tem um camarão. Tem um camarão. E aí, amigão. 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 O camarão de paixão é tipo uma... Que dá bônus de... Que... Que... Ah, tem um tipo... É isso aí. Acabou a minha hora. Agora o Thiaguinho jogar. É isso aí. Vai lá. Nossa, tem um lugar onde eu nem sei onde fica esse lugar. Pra lá é do zumbi. Viajando na maionese. Viajando na maionese. É pra ele não morrer. 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 Também, né? Ele tem um cone na cabeça. Aqui, ó. Vou fazer a missão com ele. Nossa, o milho tá com um peixe na cabeça. Ah, para. É pra ele não morrer. É pra ele não morrer. É pra ele não morrer. Vou fazer a missão. Tipo uma missão. É, uma missão. Ah, pô. Certo. Pego uns segundos pra acertar dez desses. Fico de novo. É mais. Eu falei errado. É, 600 segundos pra acertar dez. chten? É. É, 400 segundos pra acertar. yim, 50 segundos de rua. É, aliás. Tá? Tiu agora. 1 são só 1.000 moedas melhor que 1 ou melhor que nada 1 moedas ou melhor que nada talvez dê pra comprar uma nova planta no pacote 700 alguma coisa? eu acho ainda não é mais caro o de outra planta muito caro 35 mil não tem nem 2 mil não não tem nem uns 20 mil nossa agora eu vou procurar uma missão eu vou procurar uma missão vou matar alguns aqui nossa do cachorro ali é o mais chato não um dos mais chatos ele tem que morrer aqui também é morrer aqui também é morrer aqui também é morrer aqui também é morrer porque ele fica dentro de um nossa que Deus já pra atentar eles no pé tipo uma proteção na verdade é uma proteção eu vou trocar de planta ah acabou o bolso dado o 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 valeu abraço tchau